Jorge Faria emigrou para o Brasil há 25 anos, mas em 2014 regressou a Portugal com a mulher brasileira e com os dois filhos. Instalou-se em Lisboa e abriu no ano passado uma pastelaria no Parque das Nações, mas o negócio encerrou na semana passada. Isto porque a 1 de agosto o português foi detido pela polícia brasileira em São Paulo e está agora a ser julgado por ter chefiado o rapto da sogra de Bernie Eccleston, o magnato inglês da Fórmula 1. Jorge Faria, que terá 50 anos, é piloto de helicópteros e chegou a ser presidente da Associação Brasileira destes profissionais. Sempre que o milionário inglês estava no Brasil, de onde é natural a mulher e a sogra, o português transportava a família. Jorge Faria é agora suspeito de ter chefiado o grupo que em junho raptou a parecida chanque de 67 anos, mas nega estar envolvido no plano. Você conhece eles dois que estão te acusando? Eu não conheço, nunca vi esses dois. E quando você já queria falar do seu nome? Eu não sei, eu não sei. Qual o seu cuidado? Não tem o pessoal dele? Não, não tenho a amizade pessoal com ele. Alguém tinha. A mãe de Fabiana Flossi, de 38 anos e que é casada desde 2012 com Bernie Eccleston, de 85 anos, identificou todos os suspeitos detidos pela polícia, que reuniu mãe e filha e resolveu o caso sem que tivessem sido pagos os 33 milhões de euros pedidos de resgate. O caso segue agora na Justiça e a sentença será lida no início de 2017.